Olha o primeiro encontro da mamãe com a agatinha aí, ó. Olha que gordinha. E aí a mamãe feliz? A mamãe feliz. Parece com o pai, né? O nariz dela parece com o meu, não parece com o seu, não. Um pouquinho do papão. O joinha é pequenininho, né? É. Opa! Tem fraldinha lá dentro da conta. Eita, sono! É, mano. É, mano. É. Obrigado.